O primeiro volume ficou, levou ao mesmo tempo e duração que o outro ou o primeiro foi mais rápido que o outro? É, porque as histórias estão prontas. Elas estão todas escritas em cadernos, o trabalho é só digitá-las. Então um amigo meu se interessou em corrigir português, que a gente tem certos consertos para fazer, né? Que você escreve, a caneta vai levando, a história vai vindo, mas lá falta vírgula, falta ponto. Então eu tenho, como eu digo, assim, o meu braço direito na digitação é o Fernando Krieger. Depois o Fabrício Santos, que é meu filho, é que cuida da parte de fotografia, montagem e tal. Aí vem a produção do Leandro Pertussi, que é o garoto que monta e digita e... Põe tudo pela ordem. Você sozinho na realidade você dá a história. Tem uma porção de gente participando. Não me cobro nada, graças a Deus. Manoel, qual é o horário que você escreve? Porque nós temos um artista, tem momentos. O pintor tem momentos, eu estive aqui artistas já, pintores no meu programa. Alguns de madrugada. Temos uma pintora, uma querida amiga, Neida Rocha Bobeta, um beijo carinhoso, mais uma vez obrigado pelo e-mail. Ela pinta alguma rabisco, alguma coisa com a luz apagada e depois ela faz isso uma obra de arte. Você, quando é que surge o momento de inspiração? Eu normalmente quando escuto alguma história e quero escrevê-la, eu boto o título, faço o título no dia anterior. E de manhã eu me levanto às seis horas da manhã. Não tem horário melhor do que a gente escrever de manhã cedo. De manhã? Seis horas da manhã eu vou lá e em uma hora e meia, duas horas sai uma história. Porque você parece que está limpo. Então você vai lá. É como eu digo isso, o conto ele é bom quando ele é real, porque você começa a escrever e fica um círculo vicioso, você não para. Mas digamos, você está na rua, você está na rua. Está no ponto de ônibus, porque você também anda de ônibus, né? Mas é o que eu mais faço. Nós dois. Eu adoro, eu adoro o povo. E eu também, graças a Deus. E aí você escuta muitas histórias. Você rabisca rapidamente alguma coisa e depois disso você transforma? Não. Apenas boto num papelzinho o título que eu criei na hora. Por exemplo, a semana passada uma senhora disse, eu vi o seu livro. A minha filha comprou, eu vi. Você poderia me... Escrevi uma história que aconteceu comigo? Como? O Pedinte Temoso. Ela me deu o título. Aí eu disse, pois não, tem tempo, eu disse, todo mundo. Ah, eu tenho tempo para dar histórias, eu tenho tempo. Gosto de escutar e gosto de escrever. Ela disse, um dia chegou na minha casa, estava um pedinte, que ele era temoso. Ele pediu um prato de comida, mas exigiu que queria comer na mesa, que ele estava cansado de comer como um cachorro na porta da casa. Mas ela me deu mais detalhes, mais detalhes. Sim, sim, sim. Eu fui para casa, só botei assim, pedinte e temoso. E a história está pronta. E ficou maravilhosa. E quando é que você vai escrever a minha história, que eu te contei do ovo de Páscoa? Ou você já esqueceu? Aquela ali, já está o título feito. É porque eu tive um sonho, quando criança estudava Machado de Assis, eu queria, numa rifa, tinha um ovo de Páscoa. Eu queria ganhar aquele ovo de Páscoa. Não ganhei no sorteio. Eu saí do Machado de Assis até na Itupabanó, que isso dá mais de 3 ou 4 quilômetros. Chorando, cheguei em casa. Que eu queria ganhar aquele ovo de Páscoa. Era meu sonho na vida, eu não queria mais ganhar nada. Aquele ovo de Páscoa. A gente era pessoa simples, trabalhava na roça. 35 anos depois, mais ou menos, uma quinta-feira santa, na Câmara de Vereadores, eu era presidente. Entraram todos os funcionários da Câmara no meu gabinete, com baita pacote, uma caixa bem grande, e me deram de presente o ovo de Páscoa, que eu tinha desejo de ganhar lá atrás. Quer dizer, isso dá um conto, não dá? E esse conto já tem um título. Você contou para mim, eu já pus o título, só falta escrever história. O outro dia. O outro dia será o título desse ovo de Páscoa. O outro dia. Você vai vir ler esse conto aqui no programa. Mas bom, se Deus quiser. Eu queria trocar num outro ponto, Manu San. A gente nota que no teu livro, há vários patrocinadores. E a cidade carece muito desse tipo de apoio, de incentivo. A gente nota que os novos escritores estão muito, até decepcionados, em certa parte, pelo pouco apoio que a iniciativa privada tem dado às suas obras. Queria que te contasse um pouco dessa tua versão. Como é que você conseguiu alavancar a tua obra, buscar esses patrocinadores? Como é que funcionou um pouco disso aí? Até quem sabe uma dica para aquele que está começando a poder trilhar o novo caminho e publicar também a sua obra. Nós temos uma pessoa muito conhecida em Brumenau. Ana Alice Nicolau. Ela já está bem conhecida. Ela trabalhou em televisão. Está agora na TV em São Paulo. E no primeiro livro, como sendo uma sobrinha minha, eu fiz uma homenagem para ela. Sem atropelar ninguém, você pediu licença e foi passando pelos lados. E conseguiu uma de suas realizações. Ela gostou. Tio, tomara que desse certo a minha vida que a primeira a patrocinar alguma coisa do tio serei eu. E esse ano, ela já com uma grife, vem no meu livro. Como uma das patrocinadoras que eu adoro, Ana Alice. Ela está em São Paulo, está trabalhando. Então, a Relogio Universal é um rapaz, o Mali, um amigo que eu adoro. Ele dá muito apoio. Mas deixa eu só, agora uma coisa que me despertou curiosidade. Pergunte alguma coisa sobre isso. Essas duas senhoras, uma é sua mamãe, não é? Pergunte alguma coisa sobre isso, que é uma história maravilhosa. Pode tirar do plástico. Você pode falar. Pode falar. Não, eu acho que dá para focalizar. A mamãe e a titia. Vamos ver. Que ainda, graças a Deus, vivem em... Com saúde. Aonde? Aqui. Deixa o meu dedinho. Aqui é a minha mãe. Então, fala da mamãe que tem um carro de boi. Na frente, ela tem um carro de boi com um pilão e elas estão com leques. Todas as duas com leques. Eu estava passeando em Laguna e a minha mãe estava lá visitando a irmã dela, que é a Maria em Bituba. E lá, a minha mãe contou. Estavam com as duas conversando, ela disse assim, é, esse aí foi gerado em cima de um carro de boi. Daí a tia para completar disse. E quando era no verão, tu tinha lá os teus oito meses, um chinês tinha dado um leque para nós e nós te abanava no caixãozinho de sabão Joinville, com a cobertinha, nós te abanava com o leque que o chinês deu. E eu cheguei em Laguna, parece que as coisas acontecem... Não sei. A primeira coisa que eu entrei lá no museu de Anitta, eu vi um baita de um carro de boi, com um pilão dentro e do lado leques. Espantoso, estou realizado. Peguei dois leques, carro de boi, o pilãozinho, botei numa caixa, cheguei lá na tia Maria, a mãe estava lá. Isso é um presente para a mãe. Do quê? Ah, as duas caíram na HGH. Então, se abanava e olhava para o carro de boi. Lembrando aquela época. Aquela época. Era uma época maravilhosa, né? Dificuldade, como eu digo, mas não pobreza. Dificuldade, mas... Não, dificuldade, exatamente. Nós também, eu sempre digo isso, nós passamos dificuldade. Nunca passamos fome, porque mamãe trabalhava na roça, a papai era caixa inteira, trabalhava. A gente tinha dificuldade de roupa, de calçado, não tinha comida de luxo, não tinha refrigerantes que tem hoje, essas coisas. Mas nunca passamos fome. Muito ao contrário, hoje eu tenho tanta saudade daquela comida, o pão feito no forno de lenha, né? Sem comentário. É, o aipim. Aquelas tainhas secas no sol. Ah, que coisa, amigo. Coisa saudável. Podemos encontrar suas obras, seus livros em livraria ou somente na venda que você faz? Não, não. Ele é lançado todo ano, por isso eu tenho o meu book, né? Ele é lançado todo ano na livraria Época. Então, na livraria Época eu encontro o meu livro, que é onde lá é lançado, é feito um coquetel e tal. E comigo na pasta, se alguém me encontrar, opa, uma noção, tem livro? Tem. 15 reais. Sempre tem comigo. Mas seria só na Época. Não, mas lá na livraria está à venda e fora isso é contigo, né? É comigo, é só lá e eu. Tá. Nós já tevemos um intervalo comercial, mas eu só queria lembrar que todos os domingos agora...